E ainda pega o abate, 1x1, agora o Lux tá com 2 de vida, contra ele, o Fala que tá pela frente, 8 segundos ele vai chamando e o Fala aí, vai dar um tiro, disparo, vamos ver porque aí ainda tenta sobreviver, agora sim ele pode pra cima e olha essa pesca, pegou ali o Skulls. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal, sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos, bora lá. Também já dá um pouco ajuda na filosofia do desenvolvimento da equipe, faz com que o time ganhe um pouco mais de tração nessa velocidade de evolução e obviamente o Tielo não é só a questão de abrir bomba, o Tielo tem uma confiança única. Piston na tela! É isso senhoras e senhores, está o vivo o Pain contra a equipe da Fúria! Ah, valeu o Piston Round! Aqui, começa a pressionar a equipe da PEN que vai sentindo já o cheirinho da equipe da Fúria que vem chegando! Trocação! E aí o Yuri leva, Cassim devolve, faz aí o abate, traz de volta agora ficando no 4x4. Tenta dar pressão, o Cassim ganha informação ali da parte da rua, mas pelo fundo tem a portagem e a balaça do Tielo! Que outra, meu amigo! Toma essa! E aí o Cassim devolve mais uma vez, duas eliminações, vai contestando a equipe da Fúria! Chegou, fez a abertura, encontrou dois jogadores, vai sofrendo a pressão aqui o Cassim enquanto agora vem a abertura do Fallen! Tentando chegar e na pistola! Pra pegar o abate, dentro do upset do Skulls! Espera a movimentação, vem pra cima, o Skulls derruba aqui o Fallen! Toma a troca do Tielo, sobra o Cauê sozinho! Vai tentando ameaçar o Plante, escapa aqui o Cassenato pra fazer o Plante não lá no caminhão! Vai ficando o 2x1, a torcida grita full, vai morrer! E o Cauê esporte pra cima, vai tentando buscar a glória, chega agora, pressiona, vai tentando dar bola! Agora sim, mais aí! A Fúria escapa e fecha o Rote! Entendeu? Olha o posicionamento, ele foi por baixo, a abertura do Arte! Pra pegar a eliminação, traz pra dentro a equipe da Fúria, faz um avanço totalmente cego ali pela frente! Skulls abatido, três pra cada lado e agora começa a pressão! Vem pra cima a equipe da Fúria, na trocação, Fallen, leva ali o Lux! Viguzelo aparece, leva 2! Conseguiu trazer o Rote, volta, 49 segundos! O Xelo morreu na trocação e deu o Xelo! Bom! Fazer um avanço rápido, chega a equipe da Fúria, rapidamente ele consegue marotar na Smoke! Vamos ver porque o Cauê está dando a volta, pega a eliminação! Tem a troca, mas o Cauê está... Tanto isso de jogar um pouco mais lento, justamente pra purir um pouco a ação, olha o timing! Olha só o Lux, vai te surpreendendo, segura o spray pra leva 2! Ah, bem surpreende! Vamos ver porque a leitura está correta, o jogador aparece pelas costas, acertou ele! O Lux vai buscando o contato, mas aí o Fallen! Mais uma bala, mas aí o Skulls! Espera ali recarregar, mas aí era uma bait, hein? Mas o Xelo tomou ali! Na sequência, bastante dano, o Fallen volta e dá a bala! Consegue a eliminação pra ser no Bigu! Chegou agora a aproximação pelo fundo, o Arte é ruim disparo, o Lux pega a eliminação! O Kassim faz mais um abate, a vantagem vai pra equipe da PEN! Faltando 30 segundos, a equipe da Fúria faz a rotação agora, vai tentando partir pra cima, vamos ver! Vai chegar no limite do tempo, tenta chegar aqui, o Lux vai ganhando informação! Pula dentro do Bomb Site, viu o jogador pela rua, deixa uma flash! Agora são 17 segundos, a equipe da Fúria chega pra pressionar o finalzinho de round! E é aquele momento onde ele vai botando pressão, o Kassim vai fazer a abertura! O Xelo bota pressão, voa na grana do Lux! O Uni pega a eliminação! O Xelo agora vai plantando! E aqui o Uni vai derrubando todo mundo! Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins, vem pro CSGOFest, o site que mais te ajuda a ter sua primeira skin! Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro! Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEARTS, ganha uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário! Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila! É, rapaziada, olha o Xelo chegando rápido! Assustou, acertou o Lux! A palossa pra cima do Cauê! Pega o Abate, vem por baixo aqui o Art! Fazendo a evolução, a flash foi boa! Consegue a liberação pra cima do Skulls! Cai o Lux na sequência! E agora fica apenas Bigozeira e Kassim pra tentar trazer de volta! É um 4x2... O cara quando é pra ser estrela, ele não escolhe o lugar, tá? Então é isso, vem agora chegando, a pressão, o Art bota a pressão aqui o Xelo, pega a eliminação Bigozeira! Mas aí tem jogador na rua, pesca aqui o Kassim, mas aí aparece o Yuri! O Falei lá por baixo pescou aqui o Cauês! A vantagem vai pra equipe da Fúria, 3 contra 2! Vamos ver agora porque o Yuri tá marcado! Aí! Acabou o round pra equipe da Fúria! 9x1 no placar! Por um segundo eu achei que era o Yuri que chamava. Na parte ali da placa, e agora tem aí o Kassim que faz a marcação, vamos ver agora essa contestação! Bela pesca pra cima do Yuri, o Art abre também! Faz aí o Abate, agora vai ficando 15 segundos no finalzinho, a equipe da Fúria! Vai chegando pra dentro do Bob-Sight, tenta fazer a pressão, o Kassimato levando a medalha pra ser o Kassim! Tem a troca, o Lux consegue buscar o Abate, vem pra cima! Tá totalmente cego, o Art pescou um! Mas aí na sequência o Fallen pra pescar exatamente o Skulls! Sobra o Cauês, sozinho são duas alpes pra equipe da Fúria! Vem pra cima, Cauês! Vamos ver se consegue o Clutch! O tempo vai passando, ele vai aparecendo, e aqui ele pescou o Fallen! E agora o Art e o X1, vamos ver quem levando o Art! 10 a 1! Fazendo a abertura, são dois jogadores aqui! Tenta a progressão pra dentro do Bob-Sight, agora vai se jogando pra cima aqui o Biguzeira! Consegue a eliminação, vem a troca agora do Xelo! Pra trazer o Abate também agora o Yuri! Já pega a eliminação pra ser o Kassim! A equipe da Fúria tá dentro do Bob-Sight, agora espera ali a rotação! Vem chegando agora o Fallen pra colocar o C4 no chão! E a pressão é pra cima da PEN mais uma vez! São três jogadores, duas pistolas e o MP9! Enquanto aqui o Fallen se movimenta, o Cauês chega pelas costas, vamos ver agora! Vem aí o Yuri também, estão botando pressão! Mas aí a equipe da Fúria! Fica descoberta pelas costas agora, vem aí o Yuri fazendo a abertura! Enquanto o Xelo vai botando pressão, o Yuri pega a eliminação! Agora o Xelo vai tentando brigar! Ali pela frente, o Lux e o Skulls vão se escondendo! Na trocação do Xelo, eu falei, pesca aqui o Lux! Agora vem pra cima, a equipe da Fúria vai se jogando pra dentro do Bob-Sight! Vem chegando agora, mas aí com a possibilidade de um flanco! Aí já pra pegar a eliminação aqui o Fallen! Vai acelerando pra dentro do Bob-Sight! Aí o Spock se abre, o Fallen vai tentando buscar, mas aqui cai na frente aí do Skulls! E o Migozera chegando pelas costas! Ah, PEN dessa vez conseguiu tirar toda a possibilidade da equipe da Fúria! Sobra o Fallen, 11 de vida, errou o disparo! Vamos ver, porque aí ainda tenta sobreviver agora sim! Ele pode prosseguir, olha essa pesca! Pegou ali o Skulls! Ainda tem a possibilidade, Klatzer, o Nato! Mas aí Migozera, fecha a conta! E o segundo ponto da PEN aqui na Overpass! A torcida vai junto! A torcida veio junto comigo! Enquanto aqui o Yuri pega a eliminação! Agora tem aqui o Migozera, mas não! A cobertura providencial de Kacerato! Pra pegar aí agora a eliminação da New Skulls! Décimo sexto! Sabe onde está errando, já corrige rápido pra não dar margem, pra equipe da Fúria crescer! E olha só, chegando aqui, acaba ficando cego ali na Flash! O Kassim agora tem aqui o Shell se aproximando! E a palaça vem do Migozera! Pega o Abate e conquista então a igualdade numérica! Traz de volta aqui o Kacerato! Vai sofrendo ali a pressão! A C4 vai sendo coletada agora pelo Fallen! E agora chegando ali a pressão! Cauês arrancou a cabeça ali do Kacerato! Vantagem vai pingando pra equipe da Pain aqui nesse meio de round! Tem aqui a Arte, Fallen ali pela frente! Começa a progressão da equipe da Fúria! Vamos ver porque aí o Fallen conseguiu a pesca ali pra cima do Migozera! Vai tentando aí explorar esse Bomb Set! Chegando rapidamente! Espremer no espaço! Porque ali pela frente tem exatamente aí o Lux! Chegou, contestou, o Fallen vai escapando! Agora aquele momento onde o Arte também tenta atacar! Mas aí tem a equipe da Pain ganhando uma importante formação! E agora chegou na passagem o Lux pra pegar a eliminação! Buscou a Bate! Agora a equipe da Fúria tenta a rotação! Mas vai cair na mina exatamente no Cauês! Segundo o Spray Masp! Pindou pra cima do Fallen! Vem pra cima agora! Vamos ver se vai conseguir! Aí a intenção tá certa! Consegue fazer a passagem agora o Plant! Pode ser efetuado, mas chegou a contestação! O Lux tá ali presente! Escapa agora, o Fallen vai se movimentando! São 10 segundos pra terminar o round! Agora ele chama no fake click! Mas aí o Lux! Garante o Abate a Pain Game! Busca o terceiro! Vamos ver o que que sai então aqui a marcação! E aí a palaça do Arte! Já pra começar então com a vantagem de vida fúria! Vem aí com essa vantagem! Tem do Alberetas ali nas mãos do Fallen! Tem aquela bisoiadinha pela ligação! Viu o jogador lá no fundo! E agora começa a progressão da equipe da Pain! Vai chegando pra dentro! Tem aqui o Xelo na marcação! A flecha veio! Escapolha o Xelo! Mas vai chegando daqui o Biguzera! Pra enfrentar, pra levar, pra trazer então! A equipe da Pain! Conseguiu buscar o Abate! Agora o Yuri aparece o cimento! Leva o... Acaba sendo trocado! Tem um segundo jogador ali que é o Fallen! Tá aminhado ali! O Arte! O Cassim vai contestando ele! O Fallen pode pra cima! Pra buscar o Abate! Pra derrubar! C4! Agora chega pelas costas! Agora olha só o Fallen! Mais uma vez! Derruba! Biguzera! Sozinho! Vai tentando brigar ainda nesse movimento pra derrubar o Obeset! Mas aí o Fallen vai dando combate! É o último jogador sobrevivente da equipe da Pain! Vai ficando agora! Sem espaço! Partiu pra cima! Leva o Cassimato! Mais aí! O Professor! Garante! O Vejásio tá meio aqui! Todo mundo... Ficou com o extravo! O Premidinho chegou agora! Acertou bastante ali o Yuri! Chega na sequência o Lux pra pegar a eliminação! Busca o Abate ali pela parte da ligação! Saindo na frente então a equipe da Pain! Mas tem a contestação do Arte pra levar dois jogadores pelo fundo! Aí o jogo vira! Opção, né? Juseira mais! Já movimentou, né? É, mas... Tem poucos jogadores, pouca bomba! Acaba sendo a melhor opção! Lá vem! É, e já pega a eliminação pra Sanochela! Agora vem a contestação do Arte! Partindo pra cima do Cassimato! Derruba ali o Skull! Sobra apenas o Lux! Sozinho contra três! Agora a situação... Ele vai trocando ali com o Arte e levando a melhor! É um 2x1! Só que agora a situação que o Lux vai plantar a casa do Sinai! Chama! Atrai o Cassimato! Se movimenta! Pega o Abate! 1x1! Agora o Lux tá com dois de vida! Contra ali o Fallen que tá pela frente! Onde o segundo ele vai chamando! E o Fallen! Vai! Narantino! Décimo quinto ponto! A informação, o Fallen acabou abrindo nele um pouco mais rápido! Fica um pouco mais fácil! 15x3! A equipe da Fúria tem 12 match points ainda! É, vem chegando o Arte! Contesta ali o Biguzela! Pega a eliminação! E agora vai aparecendo aqui por baixo o Cacerato! Vai pegar a eliminação! Agora o Yuri vai surpreendendo! Cacerato levou mais um! Sobrou o Cassim! 1x4! E aqui tem tudo pra Fúria! Fechou o primeiro mapa! E agora nessa trocação e o Fallen! Garante o abate 16x3! É o placar final! E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece! As estatísticas estão aqui pra você analisar! Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho! Descrição e seu like aqui embaixo é muito importante pra evolução do canal! Te vejo no próximo vídeo! Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho